Testando! Ah não! Tem que ser com distorção, gente. Agora sim. Fala aí galera, tudo bom? Eu vou estar aqui voltando com o meu canal. Finalmente terminei a minha faculdade, porque ela não deixava eu nem pensar em guitarra direito. Mas agora que eu terminei ela, estou formado, eu quero mais a minha faculdade, mas é que tudo se exploda. Vou voltar com esse canal, espero que tudo dê certo. Então eu vou fazer aqui o meu primeiro vídeo comentado, umas dicas de como se dá bem na guitarra, como ser um bom guitarrista. E minhas dicas variam desde quem está começando no zero, para não começar errado, até para quem já tem um nível legal e estagnou, e não sabe como continuar. Uma coisa interessante, tudo que eu vou falar aqui de dica foi o que aconteceu comigo. E eu, olha, me ferrei pra cacete. Tem muita coisa que eu pulei, muita coisa que eu deixei de fazer, coisas que eu fiz a mais, coisas que eu fazia a menos. Eu vejo meus vídeos, eu fico pensando caramba, velho, mano, eu sou o cu, mano, burro. Bom, gente, então vamos lá. Primeira dica que eu dou, dê preferência para aquilo que é básico. Tire músicas fáceis, aprenda os acordes, toca lá Smoke on the Water, toca... Que música é essa? Toca essas músicas. Elas vão ser essenciais para você desenvolver a sua pegada, vai desenvolver a sua pegada, vai desenvolver seu feeling, sua independência nos dedos de certa forma já vai começar a ser desenvolvida. Exercícios de paletada alternada também, por favor. Não pulem esse exercício. Aconteceu comigo. É, vamos lá. Segunda dica, galera. Crie um repertório. O repertório é uma sequência de músicas que você seleciona que você, por exemplo, toca quando você vai estudar guitarra. O meu repertório musical tem, sei lá, dez músicas. E dessas dez músicas tem algumas músicas fáceis, uma ou outra música média e uma música difícil. Legal treinar esse repertório. O repertório é variado. Tudo aconteceu comigo. Você, aquele guitarrista de ensino médio que só queria tocar pra impressionar os outros igual um idiota, você tem que saber variar as coisas, né? Não sai por aí tocando só Metallica ou só Iron Maid. Não crie um repertório variado com músicas fáceis, médias e difíceis ainda. Terceira dica. É... Existe um exercício muito interessante. Um, dois, três, quatro. O exercício cromático, o exercício... Sei lá como que é o nome que dão. Que é esse carinha aqui, ó. Esse exercício, ele vai desenvolver não a sua velocidade, mas a sua sincronia entre a mão... esquerda e a mão direita. No futuro, quando você começar a tocar rápido, se você não tiver sincronia total, o som sai zoado. Porque eu tenho esse problema. Eu pulei esse exercício e hoje eu estou tomando no meu cu. Vou pegar outra guitarra. Eu vou fazendo a corda baixa. Por quê? Porque eu quero. Eu vou usar um exemplo aqui, de uma escalinha. Essa aqui, ó. Ela tem a forma ascendente dela e a forma descendente, né? Do agudo pro grave. Agora eu vou tocar ela, só que rápido. Eu errei o tom. Tá, tá legal, vírgula. Dá pra notar que tem um errinho ou outro, né? Tá um pouco melhor. Agora, vamos tocar na forma ascendente. Que porra que eu acabei de tocar? Eu não consigo tocar rápido escalar as ascendentes. Eu fico usando ligar. Olha só que bosta. Eu não consigo tocar rápido, de um jeito, mas do outro eu consigo. Por quê? Porque eu pulei essa porcaria de exercício e eu tô correndo atrás do perjuízo e, meu Deus do céu, eu tô todo cagado. Então, não pule esse exercício. Senão você vai acabar que nem eu, complexado. Puto. A minha terceira dica, ela é um pouco chata. Mas, tem que fazer. Estuda a música. Por quê? Tem uma finalidade tão forte. Principalmente quando você vai tirar uma música ou quando você vai improvisar. Uma teoria básica. Escala maior. Seja que uma música difícil utiliza a escala maior, eu vou tirar aquele lick impossível, que falam que é impossível, em 10 segundos. Por quê? Porque eu tô acostumado com a escala. Eu sei o que que é, eu sei como é que é, onde ele usa, quando usa, blá blá blá. A Moonlight Sonata, do Beethoven, tem o terceiro movimento dela que é uma coisa um pouco complicada. Eu vou deixar aí um trechinho bem rápido do começo, como que ela é. E tem um cara que fez um vídeo no YouTube tocando muito bem, ou eu não lembro o nome dele. O cara toca demais. Ele fez um vídeo tocando usando o tapping. Deixa eu ver se eu até consigo fazer. Faz tanto tempo que eu não toco isso, gente. Eu só consigo fazer tapping com a palheta. Não sei porquê. Deve ter ficado uma bosta. Foda-se. E é uma coisa difícil. É difícil tirar esse tapping mesmo. Só que você só quer tirar a música. Você não quer fazer o tapping. Gente, isso é um arpejo menor. Padrãozinho, né? Você estuda, tal, vê o padrão e toca. Aí é só tocar o arpejo menor. Aí você vai lá e tira a música. Sem zoar. Vai ficar tão legal quanto usando as duas mãos. Em shapes, solos rápidos. Essas coisas começam a se repetir também. O Wing Malmish, por exemplo, se você souber a escala menor harmônica, você tira 60% das músicas dele. Segue a minha cal. Estuda a música, você não vai se arrepender. Vamos lá. Continuar que eu tô enrolando pra cacete. Quarta dica. Lembra que eu falei que seria legal você dar preferência pras coisas fáceis e lá o escassachê? Minha quarta dica é a seguinte. Estou aprendendo a tocar guitarra. Mas eu sou um fanzaço do Metallica. E eu quero muito tocar Master of Puppets. Aí você fala. Não, estou começando a tocar guitarra. Eu não posso tocar essa música. Ou então você está lá no seu conservatório e o professor fala. Não, você não pode tocar essa música. Ela é muito difícil pra você. Você vai mandar o seu professor a merda. Você vai mandar as pessoas que falam que você não pode tocar a merda. E você vai colocar essa música em seu repertório. Por quê? Se é uma música que você gosta bastante, você vai tentar tirar ela e você vai se sentir motivado a tocar guitarra. Porque você quer tirar essa música. Então você vai passar meses tentando tirar essa música. E você vai aprendendo. Vai aprendendo. Vai aprimorando. Vai melhorando. Quando você vê. Você tirou a música. Eu, por exemplo, queria tocar a música Fear of the Dark. Ou a For the Law of God. É outra música também do Steve Vai. O professor falou que não. É uma música difícil. Você não vai conseguir tocar. Quatro meses depois eu tirei Fear of the Dark. Seis meses depois eu tirei For the Law of God. E ainda por cima toquei no concerto do conservatório. Se não fosse eu querer tirar Fear of the Dark. No começo. Eu não estaria tocando guitarra hoje. Vamos lá. Chegando as últimas dicas aqui. Isso é polêmico. Isso é uma opinião minha. Instrumento. Não vai nessa onda de. Ah. Tal marca é uma bosta. Eu, por exemplo. Ficava igual um idiota. Vendo qual marca é boa e qual marca é ruim. Essa guitarra aqui. Eu nem sei qual é a idade dela. Acho que 18 anos. Ela tá tudo cagada. Ó. Os bagulhos tudo saíram. Tudo ferro aqui. Sei lá. Ela faz uns chiados zoados do nada. Os captador véio. Acho que tem o captador da. Do braço. Nem tá funcionando direito. Tá zoado o som. Tá véio. Tá empoeirada. Mas mano. Lá vai eu tocar limpo de novo. Puta que pariu. Fazer um riff da hora. Mas mano. Tá dando pra tirar um somzinho legal nela. Eu comprei uma guitarra. Uma Les Paul. Na época que eu gostava de Les Paul né. Slash. Pá né. Todo guitarrista tem essa mania de. Achar que o Slash é a melhor guitarista do mundo. Por exemplo. Essa guitarra aqui. É uma guitarra. Les Paul. Da marca Michael. Pesquisei lá. Michael é uma marca boa? Ponto de interrogação. Aí a galera fala. Não. Junte dinheiro e compre uma Gibson. Junte dinheiro e compre uma Epiphone. Ah ela é boa. Só que as outras guitarras tem um som melhor. Sim. Deve ter um som melhor mesmo. Isso é inevitável. Por que que eu to falando isso? O músico. Ele se adapta. Ao instrumento. Se você gostar. Do instrumento que você viu na partida. Pegou. Tocou. Gostei. Muito louco. Uau. Compre esse instrumento. Foda-se. O que os outros vão falar. Se ele é bom. Se ele é ruim. Se ele é do caralho. Se ele é caro. Se ele é barato. E outra coisa. Uma dica final aí né. Tenho muitas palhetas tá. Só que muitas palhetas iguais. Porque uma palheta mole. Você nunca vai usar na sua vida né. Eu uso palhetas duras. Tem muitas palhetas tá. Porque perder palhetas. Você vai perder pra caralho. Valeu galera. Beijinhos. No coração.